Questãozinha de número 10. Vamos lá. Tabela verdade. Ele quer que a gente descubra aqui as colunas 1, 2 e 3. Tá legal? Da tabela. Questãozinha fácil. Por quê? Olha aqui a terceira, a número 3. Essa coluna aqui que está representada pelo número 3. Ela é o inverso dessa daqui. Sim ou não? Se ela é o contrário, se ela é o inverso, ela é a negação. Então aqui, o 3. Deixa eu colocar aqui. O 3 é a negação do P. Então só nessa brincadeira eu já elimino um monte de questões. É o que o Renato fala aqui. Estamos aqui para ensinar vocês a fazer o quê? A prova. Então, pessoal, tá aqui. Negação do P. Como é respectivamente, vamos lá. Já matei a questão. Só pode ser a letra A. Porque a última, obrigatoriamente, tem que ser a negação do P. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.